Canal Brega Exclusivo Que tu se apaixonou na sentada da bandida Acabei com a sua vida Pra mal agora é caô, tô te propondo hoje dia Só não se apegar na minha Que ela joga a bunda pra tropar Naquele pique, naquela sequência Que ela senta, senta Em câmera lenta Que ela senta, senta Em câmera lenta Que ela senta, senta Em câmera lenta Que ela joga a bunda pra tropar Naquele pique, naquela sequência Que ela senta, senta Em câmera lenta Que ela senta, senta Em câmera lenta Que ela senta, senta Em câmera lenta Malícia no beat Uma ameaça foi detectada Que ela senta, senta Em câmera lenta Que ela senta, senta Em câmera lenta Sabe que eu sou cachorro louco, solto no mundão Não tem coleira que segura esse meu coração Que só pensa em guardaia, farra e botizão Que só pensa em guardaia, farra e botizão Que só pensa em guardaia, farra e botizão Uma ameaça foi detectada Que ela senta, senta Em câmera lenta Ela senta, senta Em câmera lenta Joga a bunda pra trovar Naquele pique, naquela sequência Que ela senta, senta Em câmera lenta Ela senta, senta Em câmera lenta Malícia no beat Uma ameaça foi detectada Foi que aquela senta, senta E como era lento Ela senta, senta E como era lento